O que fazer para ter uma chuteira, para você poder comprar uma chuteira e ela durar bastante tempo? Porque as pessoas reclamam que por mais que a chuteira seja de marca boa, o material seja bacana, sempre descola o solado. Qual é a melhor opção de você fazer? Se o problema está no material, na marca, o que é? Então geralmente o problema não está na marca, o problema não está na qualidade do material. Claro que isso influencia, mas é muito pouco, tá? O que fazer para uma chuteira dessa demorar bastante tempo, ela não descolar com facilidade? É o que eu vou ensinar a fazer nesse pé. Já estou começando a fazer aqui, ó. A gente vai costurar, isso que a gente chama de reforçar, tá? A gente vai reforçar essa chuteira com a costura, tá bom? E quando a gente faz essa costura, esse solado vai demorar muito tempo para descolar. Ou seja, ele não vai ter como descolar mais. Ele vai gastar todos esses pilos, o solado vai desgastar bastante, vai ficar fino. Você vai ter que trocar outro solado, botar outro solado novo, mas esse não vai descolar. Por quê? Porque eu reforcei com a costura. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, passo a passo, tá bom? Então a chuteira não vai mudar a estética e vai ficar bem mais resistente. Vamos lá? A chuteira não vai mudar a estética e vai ficar bem mais resistente. A chuteira não vai mudar a estética e vai ficar bem mais resistente. A chuteira não vai mudar a estética e vai ficar bem mais resistente. A chuteira não vai mudar a estética e vai ficar bem mais resistente. Olha só, é aqui o final Ó, costura Eu já estou perto de finalizar Mas quando chegar nos últimos pontos aqui Eu vou mostrar a vocês Como é que faz esse nozinho final Para vocês entenderem direito Tá? Então Deixa eu continuar aqui Os pontos devem ficar bem esticados Olha por dentro aí, ó Faltando um pouquinho Para chegar Tá? O ponto é muito simples É você fazer isso aqui Depois jogar para dentro Pegar pelo dedo E apertar Está chegando no final Já que está chegando próximo do final da costura Aqui Eu já posso fazer isso Dá um nó Uma Duas De duas voltas Formou um nó Vou dar outro nó Para ficar bem mais resistente Vou dar Uma Duas voltas Segundo nó Agora No limite aqui Onde eu encontrei as costuras Uma Duas voltas Essa costura Dessa chuteira Ela ficou com três nós Tá? Ficou com três nós Agora eu vou cortar A ponta da linha Não precisa Só precisa cortar aqui A ponta da linha Por dentro também Eu vou cortar a ponta da linha Passando um pouquinho Que eu ainda vou botar a palmilha por cima Não tem problema E é isso aí, pessoal Olha só A costura preta por dentro Ó Olha lá dentro Olha só Tá? A costura bem costuradinha Isso daqui vai fazer Sua chuteira durar Bastante tempo Eu vou dar só Uma volta aqui Para vocês verem Como é que ficou Ó Olha só Olha essa costura, pessoal Olha essa costura Preta A cor proporcional Olha só Olha isso aqui, pessoal Bem reforçada Diferente desse outro pé Que eu ainda não costurei Olha só Olha a diferença aqui, ó Tá? Bem diferente Esse pé eu ainda não costurei Tá? Vou dar um giro aqui E olha aí Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse vídeo, tá? E espero também Que vocês tenham aprendido Com esse vídeo Essa ferramenta É muito fácil de encontrar Se você não souber Onde compra aí Na sua cidade Fala comigo aí Que eu tenho elas Disponível para venda aqui Custa só R$20 E vocês podem adquirir ela A hora que vocês quiserem Eu mando pelo correio aí Para onde vocês quiserem A linha é muito fácil A linha A marca da linha É Cifa Linha encerada Cifa Né? A linha de sapateiro Que é essas linhas Aqui que vocês virem costurando E não se esqueça De compartilhar Nosso vídeo, pessoal Para nos ajudar A divulgar nosso trabalho Tá bom? E ensinar outras pessoas A aprenderem A fazer essa arte Tá certo? Se vocês gostaram Por favor Compartilhem esse vídeo Para que mais pessoas Aprendam Como reforçar O manchoteiro Um tênis Um sapato Tá certo? E eu tenho mais diversos vídeos Aí no canal Que você pode estar acompanhando Gostando do vídeo Curte Comenta aí E compartilha Você fazendo isso É muito importante Para a gente Valeu? Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um forte abraço A todos aí Que tem acompanhado a gente Até o final E até mais Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto